Olá, eu sou o Ratoruja e sejam bem-vindos a mais um episódio de Solteio aqui no meu canal. Bom, o meu solteio já acabou, mas eu já falei que os vídeos de solteio não. E hoje eu quero trazer pra vocês um suplemento no qual eu estou trabalhando há um bom tempo, junto com os apoiadores do solteio, todo mundo que está lá no grupo do Telegram do Solteio, que é o suplemento mortal. Nesse jogo, que eu vou falar um pouco mais sobre ele agora, eu ainda gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, então deixa nos comentários o que você gostaria de ver, não só no suplemento mortal, mas no solteio como um todo. Que aí talvez eu possa trabalhar melhor nos próximos suplementos. Sem mais informações, roda logo essa vinheta. Bom, vocês estão vendo aqui do lado a tela do meu computador, essa é a fantástica capa sensacional arte de Gabriel e DK, que conseguiu tirar mais ou menos a ideia do que eu tenho de solteio e colocar no papel. Essa é a capa do suplemento mortal. A parte ali do texto foi o que fiz, mas a ilustração de fundo foi ele. Como vocês podem ter deduzido, no suplemento mortal você não joga mais como um caçador, artesão e artefato, não. Aqui você é um ser vivo, um humano, uma bactéria, uma planta, um cachorro, que tem a capacidade de projetar o seu espírito para o mundo espiritual. Quando você faz isso, o seu corpo continua vivendo a vida dele, meio que na forma do automático. Lógico, isso altera um pouco dependendo da forma com a qual você faz a sua projeção. Mas tudo isso você vai desenvolver e vai criar ao criar o seu personagem. Passando aqui algumas páginas rapidamente, eu vou pular diretamente para cá. Primeiro capítulo, vamos falar dos arquétipos, que são basicamente as, entre aspas, raças do suplemento mortal. Não é bem raça, né? São basicamente algumas sugestões de quais formas você vai fazer para projetar o seu espírito e de qual forma que o seu personagem é. Apesar de ter quatro, você basicamente vai pegar a que mais chega perto da sua ideia. Aqui tem o cultista, marcado, religioso e sensitivo. Aí você vai pensar em um personagem tipo alguém que projeta o espírito quando dorme. Aí você pensa, ele seria um cultista, um marcado, um religioso ou melhor o sensitivo. Aqui no caso, que eu dei o exemplo da pessoa que projeta a alma enquanto dorme, o sensitivo é a melhor opção ou o marcado. Mas vamos por partes. O cultista, ele engloba todos aqueles que são bruxos, feiticeiros, coisas que mexem muito com a magia e com os rituais. O marcado são pessoas normais, como eu e você, que acabaram tendo um estresse, um problema com alguma coisa sobrenatural e esse problema acabou despeitando o nosso lado sobrenatural. O religioso são aqueles que são mergulhados pela sua fé, através da meditação, através da oração, através de várias coisas que fazem com que a pessoa consiga fazer essa projeção. No caso, eu acho que aquela coisa de se projetar quando dorme também se encaixaria como religioso. Já os sensitivos são aqueles que, desde criança, desde nascer, já têm a capacidade espiritual avançada. Os gatos, atenção, isso é importante, todos os gatos são sensitivos, né? São do tipo sensitivo. Porque no universo solteio, todo gato é um ser vivo que consegue viver tanto no mundo físico quanto no espiritual. Entretanto, assim como qualquer outro mortal sensitivo, eles podem perder essa capacidade de se tornarem um mortal comum. Mas vamos lá. Vocês podem notar que cada um dos quatro arquétipos tem alguns números. E vamos ver esses números. Você tem um medidor de... Deixa eu mudar aqui a fonte aqui rapidinho. Pronto. Eita, não. Tá, vamos lá. Pilares, traumas e magias. E vamos falar de cada um deles a partir de agora. Os pilares, como tá escrito aqui, são as bases emocionais neste mundo. Cada pilar pode ser um objeto, local ou ser, que tem um nível de importância que varia de 1 a 3. Lembra que quando você ganha os pontos aqui, por exemplo, você criou um cultista, você tem quatro pontos pra pilares. Você pode criar um pilar com três pontos e outro pilar com um ponto só. Ou fazer quatro pilares com um ponto cada. A forma de distribuir é você. Mas, é você que decide. Mas, o que são os pilares? Por que eu teria que ter? Basicamente, o seguinte. Um pilar é, como eu disse, um objeto, local ou ser, que é importante pro seu personagem. Por exemplo, a casa onde você viveu a sua vida toda, a sua família, ou, basicamente, uma pessoa muito importante pra você, um objeto, e esse coisa, ele vai ser a fonte da sua energia espiritual. Quando você tomar danos no mundo espiritual e você voltar pro mundo real, pra você recuperar esses pontos de energia espiritual, você vai ter que fazer a manutenção do pilar. Ou seja, passar um dia inteiro interagindo com os seus pilares. Aí, pra cada nível que tem nesse pilar, será o número de pontos de energia que você vai recuperar por dia ao interagir com eles. Por exemplo, vamos supor que você é estudante. Que a sua escola seja um pilar com nível 3. Então, você passa o dia inteiro na escola estudando, conversando com amigos, fazendo as coisas e tal. Aí, no outro dia, você vai ter recuperado três pontos de energia. Mas, também tem uma coisa ruim, porque você pode perder os seus pilares. E, da mesma forma, como os pilares definem quantos pontos de energia você tem, você vai perder, fixamente, os pontos de energia que valem aquele pilar. Ou seja, se a escola que você tanto ama pegar fogo, for destruída, ser tomada por bandidos, etc., você vai perder pontos de energia máxima, fixo, que você tem. Nesse jogo, basicamente, você morre quando você não tem mais pontos de energia, mais pontos em pilares. Quando seus pilares são todos quebrados. Aí, você deixa de ser um mortal sensitivo e vira um mortal comum, sem nenhuma capacidade espiritual. Agora, vamos para os traumas. Traumas, segundo o manual, são as coisas que te atrapalham. Cada trauma pode ser um medo ou vício, que tem um nível de importância que vai de 1 a 3, igual aos pilares. Ao fazer testes que envolvem tal medo e falhar, você perderá pontos de energia igual ao nível do trauma. Ou seja, vamos supor que você tem araclofobia, um pavor monstruoso de aranhas. E você tem que falar com a deusa... Só um segundo. A deusa Ayansi, da cultura africana. Que é uma deusa que tem um formato aracnídeo. Ela é a deusa dos contos e das lendas. Só que, por mais que ela seja muito benigna, ela tem uma forma de aranha. E você é araclofóbico. Então, para interagir com ela, você vai ter que fazer um teste, igual no solteio, qualquer teste, dois dados, um para você, um representante da dificuldade. E se você falhar, o nível do seu trauma, você vai perder de pontos de energia. Você vai conseguir falar com ela. Mas você vai se machucar ao fazer isso. Entendeu? Aí você vai precisar voltar para o mundo físico, e interagir com seus pilares. Entendeu? É mais ou menos um ciclo. Esse é o interessante. Você vai criar um personagem, e os pontos do seu personagem, já vão mais ou menos, criar a sua aventura. A sua aventura vai ser basicamente, fazer a manutenção do seu próprio personagem. diferente do caçador, que você cumpre contratos. Lógico, nada impede você ser uma projeção astral, que cumpre contratos também. Isso também pode funcionar, e funciona muito bem. Mas vamos continuar. A próxima parte, que é uma parte muito importante, você vai criar a sua projeção astral. A projeção astral, é a forma como você vai ter, no mundo espiritual. Ou você achou que você ia ter, a mesma forma que você ia ter, no mundo físico, lá no outro lado. Não é bem assim que as coisas funcionam. Existe uma tabela, com três colunas, forma, cor e estilo. A tabela de forma e cor, eu recomendo que seja, você pode escolher, mas é legal que seja aleatório. A de estilo tem que ser aleatória, você tem que rolar um dado, porque você não escolhe qual o seu estilo. Os estilos, aí sim, se arremetem ao artesão. Então você tem seis estilos, agressivo, carismático, discreto, medíocre, resistente e veloz. que cada um deles vai te dar um bônus, para alguma coisa em específico, que está escrito nesse estilo. E cada um deles pode ser melhorado, utilizando pontos de experiência. Coisas que não tem no manual do Sontail, que eu adicionei aqui. No Sontail, você evolui com a sua licença de caçador. Você evolui usando dinheiro. Aqui você evolui, naturalmente, com experiência. E isso é interessante. Aí tem uma coisa aqui, que eu precisava dar uma revisada. Retorno, você pode voltar ao seu corpo mortal, para recuperar a energia, como a transição dos pilares. Eu já expliquei. Expulso. Ao ficar sem energia, você voltará ao seu corpo, perdendo um ponto, de algum pilar seu, e consequentemente, da sua energia máxima. O número de pontos que você tem no pilar, é igual ao número de pontos de energia máxima que você tem. Se você perder um ponto de pilar, você perder um ponto de energia máxima. Caso a energia máxima zere, você deixa de ser um mortal sensitivo. Então é isso. Se seus pontos de energia zerarem, você volta para o mundo real, e vai perder um ponto de algum pilar. E aqui tem uma regrinha para o seu corpo mortal. Como um corpo mortal é uma coisa muito frágil no solteio, tem uma regrinha aqui para explicar como seriam seus ferimentos. Porque se você estiver no mundo espiritual, e o seu corpo se ferir, você é puxado de volta para o mundo físico, para você controlar o seu corpo, e resolver aquele problema. Mas é um dano do seu corpo, não da sua parte espiritual. Uma breve experiência. Cara, esse capítulo, eu adoro o título sobre as experiências, porque é nesse capítulo que eu explico sobre experiência. Com os pontos de experiência, você pode ficar mais forte, mais espiritual, e com maiores capacidades. Vamos lá. Para ganhar... Vamos começar por partes. Pilares. Para ganhar um novo pilar, ou fornecer um já existente, vai ter um custo igual ao valor atual de pilar, sempre aqui a gente não se põe o cotista, mas com 4. Então vai ser o valor atual, 4, vezes 5. Ou seja, o cotista vai custar 20 pontos de experiência, para ganhar mais um ponto em pilar. Sendo que o valor máximo em pilar são 15. Ou seja, você não pode passar de 15 pontos em pilares. Ou seja, você pode ter 5 pilares nível 3, que dá 15. Traumas. Você pode reduzir 1 ponto de qualquer trauma, ao custo de 20 pontos de experiência. Mas o valor mínimo de trauma é 3. Ou seja, se você for lá nos arquétipos, você vai ver que o cotista tem 3 pontos em trauma, o marcado tem 3 pontos em trauma, o religioso tem 3 em traumas, e o sensitivo tem 2 em traumas. Tá, isso aqui eu terei que corrigir. Na verdade, você não pode ter menos do que 1 em trauma. Você nunca fica sem trauma nenhum, tá? Eu vou corrigir isso aqui daqui a pouco. Você nunca vai ficar sem trauma algum. Estilo. Cada um dos seus estilos, lá que eu falei de violento, carismático, discreto, medíocre, pode ser evoluído, e cada estilo tem lá os seus próprios cursos descritos nele. E moldar à vontade. Isso é interessante. Você pode gastar 5 pontos de experiência para re-rolar um dado. A qualquer momento. Isso aqui, ele combina com o estilo medíocre. No estilo medíocre, toda vez que você vai para o mundo espiritual, você faz sua projeção, você vai ter mais um em uma rolagem sua a hora que você quiser. Aí depois você melhora isso em quantas vezes você vai poder usar esse bônus de mais um. E você combina com esse moldar à vontade. Se você moldar à vontade de um dado que você teve mais um, esse mais um continua, tá? Você não perde ele. Agora, aqui é uma coisa interessante. Lembra que eu falei que caçadores fazem contratos? Moitais espirituais apenas vivem, né? E aqui você tem uma vida dupla. É o próximo capítulo. Aqui numa vida dupla, funciona igual o domino. Sim, eu me inspirei um pouco em domino para fazer essa parte aqui. Onde você vai rolar os seus dados em três tabelas e vai montar uma frase. Com essa frase, você vai ter uma inspiração de um trabalho ou de alguma coisa que você vai ter que fazer no mundo espiritual. É montado da seguinte forma. Algo aconteceu. Você rola um D6 duas vezes. Um para definir qual a coluna e outro para definir qual a linha. Você precisa, de novo, dois dados ou então você rola dois dados aqui também. Vamos montar um rapidinho aqui. Vamos supor que eu tirei três em todos os dados. Vamos lá. Algo aconteceu. Você acha uma relíquia. Você precisa encontrar certo alguém. Ou então você perderá os seus poderes. basicamente, criando aqui na minha cabeça eu achei uma estátua de culturo. Eu preciso entregar essa estátua para um pesquisador, para uma pessoa importante para ela me ajudar a me livrar dessa coisa amaldiçoada. Ou então a maldição vai absorver os meus poderes espirituais. Eu preciso me livrar disso ou eu vou deixar de ser um mortal espiritual. Eu vou ficar maluco por causa daquela estátua. Isso eu criei aqui na minha cabeça simplesmente jogando aqui da forma aleatória. E agora vamos para algumas coisas mais assim de sistema para te ajudar. Encontros mortais. Uma coisa que tem no solteio é as tabelas de encontros. E aqui temos também elas só que de uma forma que eu achei que ficou bem bacana. Tem duas tabelas. Uma para encontros mortais ou seja quando você estiver no mundo físico e outra para encontros espirituais que você pode estar no mundo físico quanto no mundo espiritual. Uma coisa interessante é a primeira coluna dessas duas tabelas é a única que é obrigatória você estar no mundo mortal ou no sobrenatural. Depois disso você pode embaralhar as colunas. Você pode jogar a primeira coluna da primeira tabela a segunda e terceira da segunda tabela e a quarta da primeira tabela de novo. Porque vai formar várias e várias combinações possíveis e isso é bem bacana. Na primeira tabela você tem aqui uma opção que é o estranho. Estranho é do mundo físico mas não se encaixa nas outras opções como robô um objeto uma gravação de vídeo etc. Achei bacana colocar esse estranho aqui. Estão vendo aqui o material? Porque tem jovem adolescente, adulto e dozo e animal e o estranho. E no mundo sobrenatural eu também coloquei um negócio legal. Tem lacaio, caçador, demônio inferior, divindade, espírito errante e lenda. Lenda é uma criatura mística de alguma lenda ou mito local ou mundial representada de forma digna ou distorcida. É bem interessante isso. Você não precisa representar a Félix como um pássaro de fogo. Pode ser algo bem distorcido que não é bem um pássaro de fogo mas as pessoas acreditam que é um pássaro de fogo. Pode ser só um passarinho vermelho. Entendeu? Bom, e aqui temos uma listinha de inimigos mais alguns inimigos para se juntar junto daquele enorme panteão que tem lá no manual básico do Soltenso 2ª edição. Tem aqui mais quatro. Cultista de Cthulhu, Servos Vampiros, um vampiro e um espírito vingativo. Além disso, temos aqui mais uma listinha de magia e aqui é um ponto muito interessante. um caçador para fazer magia ele apenas altera a energia espiritual dele. De um mortal sensitivo ele precisa de um canalizador ou seja, ele precisa de um item mágico. Sabe? Lá no manual básico do Soltenso você tem um gerador de itens. Sempre que você encontra uma relíquia que chama você rola os dados numa tabela do que ela é e um atributo dela tipo um objeto quebrado. Por exemplo, ele tem um atributo chamado mágico. Então, você precisa de um item mágico que vai servir como canalizador da sua energia. Aí, para você soltar um feitiço sendo mortal você tem o custo mortal. O que é o custo mortal? Você gasta a sua energia ou do item mágico para lançar um feitiço diferente do caçador que não gasta. Porém, o custo é igual ao círculo da magia ou seja, feitiço de primeiro círculo custa um de energia de segundo dois e de terceiro três. Canalizador como eu falei uma relíquia mágica para lançar. Metafísica graças ao grande Giovanni do Monte que me fez fazer esse capítulo lá no solteio da segunda edição eu coloquei aqui também. As pessoas raramente acreditam no que estão vendo. Então, se você faz uma magia no mundo físico o cérebro das pessoas vai tentar dar uma lógica para aquilo. Tipo, você faz uma bola de fogo não tem bola de fogo mas mais ou menos isso. Você faz uma bola de fogo a pessoa vai achar que você fez tipo com spray de mata-barata e com isqueiro, sabe? Vai tentar dar uma lógica para aquilo. As pessoas acabam ignorando o que está acontecendo, sabe? Quando as pessoas estão andando pela rua e tal e tem um mendigo na rua, todo mundo ignora. Entendeu? É como se aquilo não existisse. É mais ou menos isso que funciona a metafísica em solteio. E uma coisa muito, muito importante o cheiro. Mexer com magia deixa um rastro que atrai criaturas que se alimentam de energia ou curiosos. Tanto mortais sensitivos quanto seres espirituais sobrenaturais eles sentem o cheiro da magia. É, interessante. Como eu disse, basicamente você ter um personagem ao cuidar dele você já vai gerando as aventuras na sua cabeça e as histórias que você pode viver sendo um mortal sensitivo. E aqui tem mais uma listinha de magias para adicionar além das magias que estão lá no manual barro. De primeiro ciclo, segundo e de terceiro ciclo. Tem uma de terceiro ciclo muito bacana chamada... De terceiro ciclo... Deixa eu ver aqui... Primeiro, perfeito, metamorfose, invocar espírito... Eu ia falar de uma chamada moldar carne mas não está aqui. Depois eu vou ver isso. Ó, relíquias e objetos. Lá tem o tesouro do caçador. Esse é o nome do capítulo que tem os itens lá que eu falei que você gera uma relíquia. E aqui tem uma lista de itens prontos tipo anel mágico ele tem três de energia espiritual que pode ser usada para feitiços. Cetro mágico tem cinco de energia espiritual. Câmera obscura inspira em um jogo muito gostoso em que você dá uma foto e você consegue causar dano a seres espirituais mesmo estando no mundo físico. Mas você tem que ter filme em Polaroid para isso. Que hoje em dia também é difícil de achar. Estatueta de Cthulhu mortal sangrenta escaravelha de ouro e por aí vai. E aqui uma coisa muito, muito, muito interessante. Para um caçador os pontos de mácula eles vão corrompendo o espírito de um caçador. Para um mortal sensitivo você ainda tem o seu corpo físico então a mácula não funciona desse jeito. Ao invés disso a mácula ela vai ó em solteio os caçadores melhor eu ler em solteio os caçadores temem as máculas elas fortificam e os consomem. Mas você sendo um mortal é afetado de outra forma. Ao ser maculado um dos seus traumas é aumentado em um ponto ou aí você decide você irá adquirir um novo trauma relacionado à criatura ou objeto que te maculou um trauma com um ponto. Aí tem um negócio interessante insanidade ao ser traumatizado o seu corpo reagirá loucamente. Pode ser algo ligado ao trauma adquirido ou ampliado mas se faltarem ideias pode usar a tabela baixa aí você rola o dado duas vezes e vê o que o seu personagem vai fazer. A duração dura por um de seis horas você vai rolar um dado o número que der é o número de horas. E o tratamento quando você é tratado por um médico ou por um de formas espirituais por um líder religioso e tal a duração dessa insanidade corta pela metade. e aqui como ficou a ficha do mortal sensitivo como você pode ver um papel com as coisas escritas fica legal. Só uma nota sobre essa ficha a parte de estilo tem aqui o nível 1 marcado porque todo estilo já começa no nível 1 você pode vir ele para 2 e para 3 gastando ponto de experiência. Bom no geral deixa eu voltar lá para a capa aqui a contracapa vou deixar na contracapa no geral esse é a minha ideia do suplemento mortal que é basicamente um novo jogo dentro do universo de solteio onde você joga com outro personagem o mortal sensitivo e eu estou implorando pela sua opinião aí nos comentários e principalmente pelos meus beta testers me falaram o que é que precisa ser alterado o que é que precisa ser melhorado. Uma coisa que eu quero saber de cada um de vocês é você pagaria por esse jogo? Porque eu estou pensando em colocar ele no Dungeonist pelo valor pague o quanto quiser mas eu também aí eu queria saber se vocês pagariam ou não por isso. No demais até a próxima nesse mesmo canal e não deixem de deixar comentários aí embaixo que para mim é muito importante. Falou! Música 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 Música